Estou chegando em Pedro do Rosário, certo? Aqui é o sentido Viana e esse aqui é o cartão postal nesse a beira de rio da cidade de Pedro do Rosário. Vou mostrar ali a placa, a entrada. Olha lá, lá é a placa Pedro do Rosário. Vocês vão ver agora. Essa aqui é a entrada, quem vem de Viana para chegar em Pedro do Rosário. Muito bonito esse rio aqui, certo? Coisa maravilhosa. Merece uma curtição, merece um compartilhamento, certo?